Aleluia! Aleluia! Ótima-me, meu amor Tô com o meu lugar Amiga do Senhor Você é a sua vida Escolhe e vejo em mim O meu Deus, o meu Deus 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 Que caça, morre, em meu local A conta morra, me tra no pau O rei da lora, em meu lugar Tô com o meu Deus Nossa justiça É só o som Quando a Boa Se Mirá Tô com o meu Deus Tô com o meu Deus Tô com o meu Deus Tem uma impreendida Aaching da vida, amor Tô com o meu lugar Tô com o meu lugar A minha cruz levou Você é a sua vida Esse homem é feliz É o seu padre É o que quer ser feliz É o que quer ser feliz Eu o que quer ser feliz É o que quer ser feliz É o que quer ser feliz É o que quer ser feliz A minha cruz levou A minha cruz levou Você é a sua vida Amém. 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 Amém.